é uma quatro músicas certamente que dá de tocar com esses quatro acordes aqui ó sol é menor então maior quatro músicas tá com ritmo diferente algumas vezes consequências diferentes tá bom mas é muito simples são os mesmos acordes a música inteira eu vou deixar a cifra dessas músicas aqui embaixo na descrição tá dependendo do site você só vai ajustar o tom de sol fechou você consegue ver nesses acordes agora você vai deixar um like nesse vídeo vai comentar o que você achou e vai compartilhar para um amigo que tem interesse em aprender também beleza assim todo mundo é fechou gente se você quer aprender o canal do zero tem dificuldade dele lá o nível que você tá me chamando no WhatsApp que a gente marca aulas particulares para você amor não é de graça mas você vai conseguir evoluir o instrumento fechou me chamou o número tá aparecendo por aí ou na descrição também belezinha se liga aqui como que vai funcionar essa palavra vou abaixar aqui ó a câmera para você olhar o instrumento melhor uma beleza mas como eu falei que os quatro os quatro corpos né só o rei menor então primeira música é o seguinte meteoro da paixão lua santana o ritmo variado mas no reforo é o seguinte ó o ritmo de rock tá bom mais para frente esses detalhes se você quiser mais detalhes desses ritmos comentei também tá bom vamos lá ó depois que eu te conheci foi mais feliz você é exatamente o que eu sempre quis ela se encaixa perfeitamente o nosso quebra-cabeça teve fim se for sonho a minha corte eu preciso eu sou quem sonha consegue alcançar o refrão beleza eu não sei muito bem não essa é a primeira música segunda música é a música do Jorge Mateus bem conhecido conhecido também gente ó se quer cinema eu sou o próprio efeito se quer curtir balada já tem seu parceiro ou ficar de casa amando o dia inteiro o vídeo comigo o seu brincadeira e nessa vida agora somos dois três quatro quatro se você quiser a partir de hoje eu sou um de uma só mulher aí vai a música quase inteiro assim tá bom a cifra tá aqui na descrição só lembrando se você quiser ser um aluno é me chamar no que a gente marca as áudio beleza a terceira música com quatro acordes simples e a pássaro de fogo da paula fernandes vai sim entregar pra mim como a primeira vez vai delirar de amor sentir o meu calor vai me pertencer ó minha alma viajante coração independente por você corre perigo tô afim dos teus rei verão teus o cego sempre mais que um amigo não diga que não não nega o cego não nega o cego sem o seu perfume porque já sei que te perdi e entre outras coisas e o chão beleza essa foi a aula cara muito simples é olha a cifra embaixo para você conseguir tocar essas músicas bem pratica ela você tem um repertório maneiro se você gostou do vídeo comenta aí deixa o like tamo junto tamo junto falou e aí e aí e aí